E hoje, dia de São Pedro, o comércio funcionou normalmente. A abertura foi autorizada pelo Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à Pandemia, que constatou a redução significativa do número de novos casos de Covid. E os lojistas aproveitaram para faturar. O movimento superou as expectativas. Muita gente aproveitou São Pedro, dia em que tradicionalmente as lojas não abriam para fazer as compras que estava precisando. As lojas ficaram repletas de consumidores. A medida do governo em permitir a abertura do comércio e serviços não essenciais neste dia de São Pedro foi baseada na orientação do Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à Pandemia, após constatar redução significativa do número de novos casos da Covid, de internamentos pela doença e também a redução do número de mortes em 40% na capital, como também o avanço da vacinação. O vai e vem de pessoas no calçadão deixou os vendedores animados. A comissão do mês de junho está garantida. Com essa retomada, que ia ser feriado, depois resolveram retomar, que o comércio abriu, para nós foi importante, para que nós tenhamos mais vendas, que é bom para a gente bater nossas metas também, que é o mais importante. É um dia a mais, se fosse feriado, com feriado ia atrapalhar um pouquinho nas vendas, mas como decidiu abrir, ajudou bastante. Estudo feito pela SESI aponta que as vendas deste mês de junho já superam as registradas em 2020. Quando você pega como referência 2020, nós estamos muito bem. Até porque 2020 é o ano que não existiu. Com relação a 2019, nós estamos lutando para alcançar, mas já estamos nos aproximando. É assim que funciona. Não dá para construir tudo num dia, nós vamos construir um pouco a cada dia. Com certeza, se tudo acontecer como está acontecendo, e os números se mostrarem como estão se mostrando, esse ano promete ser um ano bastante interessante para o comércio.